Fala pessoal, chegamos hoje no nosso VEDA 31, tá? É o último de todos e o vídeo de hoje foi até uma escolha minha, tá? Por dois motivos. Um, porque eu adoro fazer vídeos de teste, mostrar pra vocês os testes das coisas funcionando ou não, né? E dois, porque eu fiz um outro VEDA falando sobre o gap das velas e tudo mais, gerou muitas dúvidas sobre a qualidade das velas, tá? Assim que um vira e mexe me dá em outros vídeos também as mesmas perguntas. Então hoje eu vou fazer uns testes com umas velas e mostrar pra vocês se vai ou não a pena investir em vela, né? Vamos lá? Tanto faz se você seja adepto do estilo de corrida de preparação de motores, ou você prefere uma economia, né? Não gastar dinheiro à toa com peças que não valham a pena. O teste vai ser interessante pra os dois nessa situação. Eu vou testar algumas velas, vou testar os três modelos, assim, mais utilizados, que é uma vela normal, tá? Uma vela multiletrodo, vou mostrar pra vocês também, e a Iridium, a famosa Iridium, a Racing. Então, eu vou testar as três, tá? E até vou dar meu pitaco depois do vídeo, pra gente ver se vale a pena realmente investir em vela. Até porque uma dessa aqui pode custar até dez vezes o preço dessa aqui, né? Então, é meio complicado você gastar uma coisa que não vale a pena, assim, dez vezes mais caro, tá? Vou tentar explicar pra vocês a proposta de cada vela primeiro, pra que você entenda se ela cumpre ou não o prometido, tá? Isso aqui é a vela comum, tá? A vela I é a vela comum, a mais utilizada, principalmente em carros antigos, tá? Não vou atentar pra qualidade da vela em quesito material, tem umas que são platina, tem outras que não, tem outras que tem cobre e tudo mais. Esse material, elas prometem que tenha menos perda de potência da faísca da vela, tá? E consigo uma queima melhor, tá? Mas, se você for lembrar nos outros vídeos, vamos lembrar que a gente tá falando por volta de 30, 40, até mais, né? Mil volts, entendeu? Acredito que o metal não vai fazer tanta diferença assim num pedacinho só, porque até a dificuldade da faísca da vela não é nem nela, é lá dentro do cilindro, onde a pressão é muito maior e é muito diferente da faísca aqui fora, beleza? Então, eu vou falar pra vocês do desenho delas, dos modelos, né? Porque é a parte mais importante. A vela normal tem um eletrodo, você vai reparar, grande, né? E fecha aqui em cima com um arco em cima dele, pra dar faísca. Simples, não tem nada de mais. Teoricamente, ele vai dar faísca aqui, né? Toda vez que der faísca, ela vai dar uma faísquinha, vai ter a queima e tudo mais. Vou botar até assim pra... Pronto. A multi-eletrodo, a segunda opção, é até adotada por muitas fabricantes, até inclusive os carros mais tops, né? Ela é até um pouquinho mais caro, às vezes pode... Não vou dizer valores, mas pode chegar a seis vezes o valor dessa aqui, mais ou menos, chutando assim por cabeça. Ela tem vários arcos em cima do eletrodo, né? Eu desenhei até ela aqui de frente pra você conseguir entender um pouquinho do desenho. Eu desenhei o de três eletrodos, que vai ser o teste que a gente vai fazer aqui agora, ó. Um, dois, três, tá? Que ela... A proposta dela seja faíscar os três lados ao mesmo tempo, e com isso ter uma queima bem melhor do que essa aqui, que é uma faísquinha só, né? Vou botar assim. Pronto. E já a Iridium, a Racing, que a gente tá chamando a vela 3, a proposta dela é o seguinte, tá? Por ela ter um eletrodo bem fininho, bem pequenininho, a faísca dela seja mais concentrada, mais forte e sempre num ponto, gerando economia, né? Inclusive, melhor queima e aqueles cavalinhos perdidos que se perdem ali no meio do motor, né? Vou botar assim também. Então, você acha que as três... Não, detalhe, antes que eu esqueça, isso aqui pode custar até mais dez vezes mais caro que isso aqui. Então, né? Tem que fazer, vale a pena. E aí, vocês acham que ela vai cumprir o prometido? Vamos lá. Vamos testar a número um primeiro. Vou deixar aqui no quadrinho do lado, você vai ver. A número um tem um problema sério, tá? Ela não faísca nunca no mesmo lugar. Uma vez que ela está dando faísca na ponta do eletrodo, ela está dando mais pra dentro, meio que de lado. Tá? Isso não é legal. E você vê que às vezes vai uma faísca pra um lado, uma faísca pro outro, às vezes fica no meio, às vezes fica mais forte, mais fraco, né? Ou seja, solta a faísca? Solta. Mas, não é uma faísca boa, concentrada e constante, que é o que a gente procura. A segunda vela, né? É a multi-eletrodo. Como eu falei, a ideia dela faz ficar os três eletrodos, né? Até porque, como eu falei agora, faz ficar um pra cada lado não é interessante, que gera diferenças na queima, né? E vamos ver se ela vai funcionar. Vamos lá. O teste dela, já dá pra ver que não é bem assim, né? Essa é uma vela até de qualidade, não vou dizer marca claro, mas você vê que cada vez que ela solta a faísca, ela sempre escolhe um eletrodo, digamos, preferido, favorito. Aí, de repente, ela vai e pula pra um outro eletrodo, daqui a pouco ela volta, daqui a pouco vai pra um outro lá, eletrodo. Ou seja, essa proposta de faíscais dos três eletrodos não existe, morreu. E vou falar, esse caso de ficar faíscando um aqui, depois outro aqui, outro aqui, não é legal porque gera diferença. Por mais que seja uma coisa muito simples, muito boba, pode gerar uma diferença na queima, né? Eu, sinceramente, achava até que ela ia faíscar o eletrodo mais próximo o tempo todo, mas, pelo que a gente viu, ela tem uma variação, não sei porquê. E, nossa vela 3, é a vela Illidium, a Racing, que é a proposta mais cara, né, de todas aqui, e promete que tem uma queima muito melhor. E agora? Só pegar o teste aqui, a gente vai ver que, realmente, é bem diferente a faísca dela das outras. Estava usando uma bobina antiga, latão, pra quem conhece. Você vê que ela dá o faísca sempre no mesmo ponto, constante, né, e até parece ser um pouquinho mais forte. Ou seja, parece que a Illidium realmente cumpre, é a única que cumpre o que promete, né? Apesar dessa aqui ser simples, promete que isso apenas faísca e faísca, ela aqui tem um diferencial bem grande, tá? Agora, experiência própria. Eu vejo o pessoal preparando o carro, gastando rios de dinheiro pra turbinar um carro, mas na hora de botar uma vela, bota uma vela de moto que custa 7 reais, que é igual a essa aqui. Porra, não consigo entender. Ah, não, é que a vela é baratinha, 7 reais, é porque a vela é fria, 7 reais de moto. Eu acho, sinceramente, que é bobeira, né? Gasta um pouquinho a mais, pega uma dessa aqui, vai dar diferença, vai queimar bem melhor, mas se você tiver um sistema de ignição bom, tá? E pra quem quer economia, né, como eu falei no outro vídeo já, eu tenho um vídeo aqui, vou botar pra vocês aqui do lado, vou vir pro lado de cá, aqui do lado, que eu botei minha moto, minha moto de trabalho mais econômica, né, e até um pouquinho mais esperta, acredite, ela ficou mais esperta, depois eu fiz algumas melhorias, e uma delas foi usar vela Iridium, tá? Eu botei filtro, essas coisas, eu explico pra vocês aqui, nesse vídeo, mas uma das melhorias foi essa aqui, e deu realmente diferença. a moto ficou mais esperta pra ligar, parece que foi um pouquinho mais ágil e econômica, beleza? Abraço a todos, tchau, tchau! E aí, curtiu o vídeo? Então dá aquela forcinha pro canal, curte, se inscreve, deixa seu comentário no vídeo, tá? Deu uma sugestão de vídeo pra gente, tá aí aqui do lado, ó, tem um vídeo que talvez seja do seu interesse, vale a pena dar uma olhadinha, beleza? Abraço, galera, tchau, tchau!